Me deixa aqui, com a cabeça cheia de problemas, vou me resolver Sou complicado, louco, inconsequente, meus defeitos, você finge que não vê Por me ver chorar, por me ver sofrer Mas pode ir, e vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio, do que te fazer sofrer Do que te ver chorar, pagar os meus enganos Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá, do que te ver chorar, pra mim é um absurdo Pra que se machucar, pedindo pra juntar esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de fadas com o final feliz que você tanto imaginou Se é certo ou errado, pago as consequências, posso ser julgado Por um pecado de amor Mas pode ir, e vá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio, do que te fazer sofrer Do que te ver chorar, pagar os meus enganos Não vou brincar de amar, eu vou deixar pra lá, vou esquecer de tudo É bem melhor que eu vá, do que te ver chorar, pra mim é um absurdo Pra que se machucar, pedindo pra juntar esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais te enganar, eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de fadas com o final feliz que você tanto imaginou Se é certo ou errado, pago as consequências, posso ser julgado Por um pecado de amor Por um pecado de amor